Me parece que o sentimento de decepção, ele anda muito junto com o sentimento de luto, porque a tristeza passa, a felicidade passa, a euforia passa. A decepção parece que ela sempre fica ali guardada, numa relação com uma pessoa que você ama muito. Por isso é tão difícil você superar uma traição. Entendeu onde eu quis chegar? Parece que é um sentimento que ele tem um estado, um prazo de validade muito extenso, comparado ao luto. E sempre, aí a gente vai cair até na história lá do cristal quando se trinta, nunca mais volta a ser o mesmo. Até fazendo um resgate com o que o Nietzsche, acho que ele disse naquele livro dele, além do bem e do mal, que ele disse, me magoei, não por teres mentido ou me decepcionado, mas por não poder mais voltar a acreditar-te. Então assim, é tão profundo, é tão difícil, por mais que eu compreendi o seu posicionamento, mas lidar com esse sentimento e superá-lo, talvez seja, eu tenho a sensação que é um dos mais difíceis. Por isso é tão difícil restabelecer a relação depois de uma decepção. Entendeu onde eu quis chegar? Vamos começar com o Júlio César. O que nós não entendemos é que um tirano como o Júlio César, acostumado a matar pessoas, tenha se surpreendido com brutos. O que mostra que mesmo o Júlio César, mesmo dotado de uma maldade admirável, confiou de maneira incondicional em alguém. Porque confiar de maneira incondicional é uma estrutura mental infantil com a qual todos nós nascemos. Nós confiamos incondicionalmente naquela que vai cuidar de nós. O seio bom é um ser realmente idealizado como todo perfeito e seguro. Seguro. O ser humano odeia a traição e sofre porque ele tem que descobrir que o mundo não é seguro. Que nada é seguro. Uma decepção ainda maior do que ser traído é descobrir que você é mortal. Que você vai desaparecer em algum momento. da sua existência. Que você não existirá, que não será lembrado. Que não será nem uma fotografia em cima de uma mesa. Você terá desaparecido da história. E a Terra vai continuar a funcionar como sempre funcionou. Essa imaginação ativa, ela é muito dolorosa. Porque ela também trai a confiança na imortalidade. que é uma projeção mítica para não morrer. Para não morrer. A gente resolveu a questão de morrer acreditando que a gente é imortal. Que é uma forma de não morrer. Que é uma forma de não fazer um luto. O luto de ter percebido a nossa temporalidade, a nossa impermanência, as nossas fragilidades e limitações. como tudo é efêmero. Essa é uma imaginação ativa muito mais dolorosa do que o fato de descoberto que alguém em quem eu confiava me traiu porque andou flertando com uma outra pessoa e aí eu descobri que eu não sou a pessoa mais importante do mundo para aquela pessoa. Deveria ser? Por que diabos a gente acha que a gente deve ser a pessoa mais importante do mundo da outra pessoa? Só uma onipotência que usa o amor como desculpa que usa o amor como desculpa porque o amor mesmo consegue compreender a possibilidade da traição. Porque ele não é onipotente. Ele não se coloca como centro do mundo. Ele não decide nada sobre o outro porque reconheceu que o outro tem identidade própria. existe por si mesmo que pode ter segredos dentro daquela pessoa que eu não conheço nem preciso conhecer. É muito difícil. Eu vi uma frase. É muito difícil bater essas inclusões. Mas elas são necessárias. Sim, eu vi até agora que VX Paixão escreveu que não vai ser importante a ser respeitado. A gente caminha para uma situação assim. Quando a gente estabelece uma relação uma relação amorosa uma relação de amizade existe um mínimo que a gente literalmente a sensação é espera que não vai ser rompido. A confiança a lealdade a decepção. E se for? Sim, tudo bem. Mas há um... Porque senão a gente também viu o mundo meio paranoico para nós. A gente não consegue... É o contrário. Discordo de você totalmente. É o contrário. As nossas defesas estruturam perseguições desse tipo que nós vamos ficar paranoico para evitar o processo de desenvolvimento. Mas isso é bem estudado pela psicanálise kleiniana. Estruturas mentais persecutórias que impedem o desenvolvimento e faz o indivíduo regredir para um padrão que ele conhece. Onde ele se sente seguro. E aí o que ele faz? A projeção. Culpa o outro. Que é o que a gente faz todo o tempo culpando o outro. Ah, porque eu nunca pensei que fulano. Eu nunca pensei que beltrando. Eu nunca imaginei que você... Que diabos você nunca imaginou? Até tu, Brutus? É, até eu sim, César. Por quê? Você confiou em mim incondicionalmente, né? É, esse foi o seu erro, César. É, esse é o que você trouxe. Agora, vou te dizer uma coisa. Mas, né? É muito difícil lidar com o real. O ser humano tem muita dificuldade de lidar com o real. E isso é uma experiência. Não é uma teorização. O indivíduo, para lidar com essas categorias com as quais eu estou falando, ele tem que ter realmente uma vivência. E isso é uma experiência. Obrigado.